E aí São noturno e colete a prova de bala Mochila cheia de bomba Tamo pronto pra pista A F800 não abandona a quadrilha Pois eu tenho fé que um dia É, vou estourar Fortaleça os parceiros E não precisa roubar Comprar umas goma monstra E umas na vida do ano Fazer a quadra pras crianças E ver o futebol rolando Dia de sexta, domingo Nós coloca aquele kit Chegando lá no Iraque Com as garrafas de Skull Beats De chava do Skunk E aí Smoke tá no bolso Antes de acabar o beck O Xuxa chega com o OTC Esses cara é civil Já vi não quero ver de novo Porque eu tô cheio de ódio Com alto poder AK-47 Cosme fibra de carbono Sniper que eu adoro Acerta os cara quilômetro Sabe por que? Olha os filmes como tá vindo moleque Tá sem limites a minha imaginação Lutador de rua Pra mim é todo cidadão Vem Que acorda cedo Vai na luta e ganha um pão Enquanto na quebrada Tem vários ramelão sem visão Eu tô tranquilo Nessa vida eu tô suave Sempre aguardando É a espera de um milagre E pro Zcalco eu falo logo E dou um grito Minha rotina pra vocês É missão impossível 5 Antes da letra Eu já tava planejando Esse ano Fique rico O morro atentado E hoje eu posso Te apresentar quadrilha MC Cretino Com esquadrão suicida Que eu fui contra o tempo Mas é o tempo contra os caras Hoje eu te apresento O novo senhor das armas E o retorno vai ser triste Eu sou a lenda De M4 e calibre ponto 50 Que eu fui contra o tempo Mas é o tempo contra os caras Hoje eu te apresento O novo senhor das armas E o retorno vai ser triste Eu sou a lenda De M4 e calibre ponto 50 Sabe por quê? Um, dois, três tipos de nave Que nós anda Quatro, cinco ou seis Qualidade de Sete, oito, nove Conselhos pra ganhar vida Dez, onze, doze Manções por aí perdida Um, Amarok, duas, Porsche E três, Azirai Quatro, escoquinho Cinco e seis, sete Sete, oito, tentação Oito, cifrão Nove pra mídia Dez mansão em Angra Onze em Santos Onze em Bizen Vai Um, dois, três De puns de nave Que nós anda Quatro, cinco ou seis Qualidade de Vai Sete, oito, nove Conselhos pra ganhar vida Dez, onze, doze Manções por aí perdida Quando eu chego Eu paro tudo E olha como eu tô chegando Só com o Apollo da Brooks E os shorts da Eco Branco O amarelo do Rolex Fez o brilho nos seus olhos E o ronco da RR Na favela é terremoto Eu tô passando igual um foguete Mais de duzentos por hora Pergunta pros bicos sujos Quem já deu fuga da rota Caralho É louco das novas, mano Não é fácil não Mas, mas na curva eu não reduzo Eu acelero o boladão O Gun sabe Na reta eu não reduzo Eu acelero o boladão Então onde eu chego Eu paro tudo E olha como eu tô chegando Só com o Apollo da Brooks E os shorts da Eco Branco O amarelo do Rolex Com certeza é brilhante E o ronco da RR Foi na favela é ter tsunami Eu tô passando igual um foguete Mais de duzentos por hora Pergunta pros bicos sujos Quem já deu fuga da rota Caralho que suas novas, mano Não é fácil não Mas, mas na curva eu não reduzo Eu acelero o boladão Uma da Dugu, ó Camaro Preto eu tá estacionado Mas essas mina quer mais Que anda de Falco B.M.W. Ódio que é sete infinites Rio da minha novinha Tu não se ilude Sexta feira eu vou tá de Suzuki Você não vai na frente da outra escola Com o boot da Ralph Vem tudo a Hilux Vem fumar eu vou fazer dois de armário Deixa a fragância no ar Bate no rádio com a voz com as menina Tá tendo festinha lá no Iguarujá Se o Gugu vai de tornado Ficou de raio a busa no E ou no Vaco E os bicos já pula alto Quando vê o pretino vem voando baixo Essa é ina em todas as quebradas, moleque, ó O Sassa de tornar as mina pra comprar o bigão Suzu, caralho E o Caio já mais com condição Falou que tá chegando o Natal E o que que é mano tá planejando Chega no empresário de novo do ano E o tribo tá aprovando Só botando dinheiro no cotidiano E hoje é de melhorar O parceiro Rafinha gostou de meiota E o Zou canta na bota Mas eles não pegam moleque pilota E o Matri daquele jeito Num baile de cascando e ao fleito Vamos negar, rasgando o dinheiro E fechando o caminho no Velote Preto E no Elisa Maria O Tito arrastou as mina E na festa da peliferia Dando a fuga da R com a nova fanzinha E o Gelaço na hora Camarote só rola, marola Vem, joga no bingo, bate e faz a bosta Que hoje nós joga origami de nota O Sassa de tornar as mina pra comprar o pau Caralho, bigão E o Caio já marcou condição Falou que tá chegando o Natal E o que que é mano tá planejando Chega a beleza de novo do ano E o tribo tá aprovando Tamo junto, MC Cretino Todas as quebradas Salve Pedrinho Tamo junto, bigão Gustavo, casquinha Peru, Dan, Paulinho Xuxa, Gruninho Tamo junto, rapaziada Curta e compartilha